O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias de Rondônia, o IFRO, se apresentou dentro da programação da 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, com vários projetos desenvolvidos em suas unidades nos diversos campos do estado de Rondônia. Entre eles, o campus do IFRO em Jaru trouxe como novidade o projeto Escola do Chocolate. E quem explicou como irá funcionar esse projeto foi o diretor-geral Renato Delmonico. Essa Escola do Chocolate envolve tanto uma agroindústria de 715 metros quadrados, onde vai ter toda a parte de capacitação, de envolvimento dos pessoais, dos técnicos e especialmente dos agricultores, dos cacaiocultores da nossa região, virão para cá para se capacitar como fazer o plantio, de como fazer a colheita, a pós-colheita, a fermentação, secagem, para que chegue uma amêndoa de qualidade e possam produzir, inclusive, o seu chocolate aqui. O projeto é de autoria do vereador Chiquinho da Emater e viabilizado pelo senador Confúcio Moura. O investimento estimado é de 5,3 milhões e contemplará a parte estrutural e operacional para a implantação do projeto Escola do Chocolate. Nós fomos à Brasília, conseguimos, através de emenda parlamentar com o senador Confúcio Moura, o recurso no valor de 5 milhões de reais, para implantar a primeira escola de chocolate do estado de Rondônia. Projeto este que vai se tornar a Rondônia, dentro do cenário nacional, como a maior escola de chocolate, talvez até da América Latina, uma área de 715 metros quadrados, onde vai contemplar a parte de auditório, as salas de produção. Esse projeto se apresenta em três vertentes. Primeiramente, a escola irá criar um viveiro com capacidade para produzir 20 mil mudas de cacau, que serão doadas aos produtores da região. Aqui nós plantamos cinco materiais, nós plantamos o C-151, o PS-39, o SJ-02, o BN-34 e o PH-9. Então, nós temos aqui cinco materiais, consorciado com banana, para dar o conforto térmico, ter produção, e também algumas essências florestais. Nós plantamos até pau-brasil, que é uma planta que tem a origem do nome do nosso país. Nós plantamos também açaí, mogno, IP, principalmente o IP branco. Então, nós fizemos aqui um sistema agroflorestal, justamente para poder a gente unir a questão ambiental que nos representa. Já na segunda etapa, inicia verdadeiramente a escola do chocolate, onde dentro do próprio espaço da escola serão ministrados cursos para alunos e também para pessoas da região que queiram aprender a parte da produção do chocolate. Toda essa estrutura que a gente está montando aqui, de análise sensorial, laboratório de microbiologia, análise físico-química, também vai ser todo utilizado na parte também da escola do chocolate para complementar essas pesquisas, essas análises. Ou seja, a gente vai mandar para fora do estado, o instituto vai propiciar que o produtor possa fazer essas análises químicas, biológicas e sensoriais dentro da própria região, dentro do próprio estado de Rondônia. E não tem que mandar mais para o estado, para outras regiões, sendo coisa que a gente pode desenvolver e aproveitar aqui dentro da nossa própria cidade de Jaru. Na terceira vertente, já seria a agroindústria, onde estarão todo o maquinário industrial para a produção do chocolate e derivados do cacau. Aonde os produtores virão ao campus trazendo suas amêndoas de cacau, participando de todo o processo de industrialização e voltando para a sua residência com o chocolate já acabado e pronto para a sua comercialização. Essa agroindústria vai ser capaz de receber essa amêndoa de chocolate dos produtores da região e ele sair daqui com o seu chocolate já embalado para ser comercializado na nossa região, aí nos mercados e dentro do nosso estado e fora do nosso estado também. Nós estamos aí em toda uma parceria com o SEBRAE, com a Câmara Setorial do Cacau, o Chiquinho da Matéria tem um grande parceiro que trouxe essa oportunidade para a gente, o próprio SIC tem atuado junto conosco para que a gente faça todo esse processo de capacitação. Apesar do projeto estar em fase inicial, cerca de 20 alunos já estão participando diretamente. A expectativa é que na mudança de etapa do projeto já estejam envolvidos um número superior a 30 alunos. Já o número de produtor que fará parte das etapas ainda não foram estabelecidos. A gente fica muito feliz com a evolução que o campus está tendo e com essa nova escola de chocolate, que vai ser, a fábrica de chocolate vai ser implantada aqui, é muito importante para todo mundo que está aqui, as pessoas que vão sair do curso também, para poderem trabalhar aqui e as pessoas que estão estudando aqui, iniciando também, para que elas possam ter mais experiência também para o mercado de trabalho. Nós esperamos também que possa ajudar, esse projeto possa ajudar bastante os produtores, certo? Porque vamos fazer pesquisas, análises e a gente espera muito que isso possa contribuir em alguma coisa. A professora Marília diz que o campus abraçou a causa e participou de vários editais e cursos de capacitação. Recentemente, ela visitou a Suíça para participar de visitas técnicas em empresas mundialmente conhecidas no ramo do cacau e chocolate. O campus realmente abraçou essa causa. Eu, como professora, a gente já começou a capacitação desde o ano passado. Através da reitoria, eu participei de editais de mobilidade para visitas técnicas. Eu consegui ir para a Suíça. Na Suíça, eu conheci duas grandes empresas que a gente tem na área de chocolate, que foi na Caier e na Lindt. Pude viver ali, ver toda a parte de processamento, o que a gente quer tentar começar a implantar aqui em Jaru. Os outros docentes também envolvidos na escola de chocolate, nós participamos de capacitação em Ilhéus, fizemos cursos aqui no campus. E a gente vai tentar levar isso para a comunidade, né? A gente vai tentar passar o melhor possível em relação ao cacau, ao chocolate. E um desses objetivos da escola de chocolate, a gente já começou, já iniciou. Nós temos projetos já rodando na área de cacau aqui no campus. Inicialmente, o projeto tem financiamento por três anos e irá beneficiar todos, entre alunos, produtores e o IFRO. Mas uma das principais metas é melhorar ainda mais a qualidade das amêndoas produzidas no estado de Rondônia. O aluno saiu aqui do IFRO, ele já sai capacitado. Ele vai ser capacitado em manipulação de alimentos e capacitado na produção de chocolate. Uma profissão nova e supervalorizada. Nós não temos profissão de chocolatier no mercado. E aqui em Jaru, nós vamos exportar vários jovens capacitados para atender esse mercado tão competitivo e tão procurado. Uma demanda enorme até fora do Brasil. Além de ampliar, intensificar a produção do cacau ao decorrer do estado, vai trazer todos os olhares, empresas, das grandes moedoras que compram todo o cacau da região, que hoje manda tudo para a Bahia. Eles vão trazer o nosso olhar e, possivelmente, vão acabar criando unidades aqui na nossa região para compra, para revenda. Indústrias que são capacitadas na parte de cacau fino, que a gente fala, que é do chocolate especial, vão atrair o seu olhar para a região de Rondônia. Hoje elas estão mais focadas na região da Bahia, na região do Pará. E agora com esses prêmios que a gente recebeu no ano passado, nesse ano agora o primeiro lugar. E com essa escola de chocolate, com certeza, essas grandes indústrias especializadas em chocolate fino, em chocolate especial, farão uma unidade aqui em Jaru, na nossa região, e vai atrair muito comércio, questão de vendas, empregos. Com certeza vai desenvolver muito o nosso estado nessa parte realmente da agricultura e da produção do cacau.